Essa mulher enlouqueceu Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vem É no potoque, 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 potoque Olha, segura a gatinha, não sai do galope Potoque, 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 potoque Segura a gatinha, não sai Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha Quem na palma lançou Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha Quem na palma lançou Vai, 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 vai No cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai No cavalinho, vai, 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 vem Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai No potoque, 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 potoque Vem com o meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar, vem Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, quem na palmar laçou Na palmadinha não, na palmadinha não Na palmadinha, quem na palmar laçou Vai, 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 e vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho Vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vem! É isso aí, é um contato entre Tecabos e Cleveres, a Combinação de Flying Ferry.